Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar no estabelecimento. E eu fiquei nesse estabelecimento durante muito tempo. Lá eu conheci muitas pessoas, né, tive contato com outras, me desenvolvi muito como mulher. E eu amava, sempre amei me arrumar, escovar cabelo, fazer unha, andar perfumada, bonita, cheirosa. E também sempre me sentia atraída por homens bem mais velhos que eu. E lá tinha um homem que assim, nossa, ele me atraía demais, demais, demais. Só que eu nunca deixei ele perceber. Sempre agi com muito respeito, educação, profissionalismo. Até que eu fiz 18 anos de idade, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. E eu saí desse estabelecimento. E assim que eu saí, eu já adicionei o cara no meu Facebook. Rapidinho ele me aceitou. E lá eu pude ver que na verdade ele era casado, ele já tinha filhos. Aí eu fiquei bem triste, né, porque eu queria muito, tipo, conhecer um pouco mais. Só que eu continuei conversando com ele. E a gente começou a conversar, começamos a conversar e papo vai, papo vem. Começamos a falar bastante. E a gente começou a se abrir, falar da vida um do outro e a ter uma amizade, sabe, bem forte. E aí de amizade a gente passava pra umas conversas mais quentes, né, falavam coisas assim, bem de desejos mesmo, fantasia. E aí era muito bom. Eu sabia que ele era casado, mas ele me fazia bem, de certa forma, e era só conversa. Nós passamos, assim, esse processo de ficar conversando, de ficar paquerando uma outra por rede social durante um ano. Até que a gente decidiu se ver. Eu não tava mais aguentando suportar de vontade de sentir ele, de ficar com ele, de, sabe, de viver uma realidade com ele, matar o meu desejo mesmo. Então a gente se encontrou e ele me tratou igual uma princesa. E aí a gente já conversou, a gente já ficou. E a gente já ficou, assim, de primeira, entendeu? Tava insuportável. A gente tava com muito desejo pelo outro. E a gente ficou. E foi muito bom. E aí passou a ser frequente. E aí foi indo, foi indo. Mais e mais, eu sabia que ela era casada e ele vivia falando que ia separar pra ficar comigo. Mas aquilo, de certa forma, me assustava, porque eu tinha medo dele deixar a família dele pra ficar comigo. Eu tinha medo da responsabilidade também, porque ele era 25 anos mais velho do que eu. Eu tinha medo do que tinha por vir, sabe? De não dar certo. Ele já tinha uma vida, uma família, tudo estruturado. E eu sentia que eu poderia estar, tipo, estragando uma família. Então por que eu mereceria ser feliz com ele se eu fiz isso com ele, sabe? Eu iria colher uma hora. Então eu ficava com muito medo, muita insegurança. E eu sofria muito por isso, né? Porque, de certa forma, eu sempre seria amante. E isso me doía, mas eu amava demais ele pra conseguir falar não. Até que foi chegando o momento em que eu fui vendo que realmente não fazia mais sentido. A gente já tava há três anos nesse relacionamento. Há três anos vivendo essa história sem fim e sendo sempre a segunda, sabe? Eu não queria mais aquilo. E por mais que eu amasse demais ele, eu decidi me separar. E largar dele e parar de ficar com ele. E ele vinha atrás de mim, ele me ligava e eu não atendi. Até que eu conhecia outro homem, outro rapaz. Quinze anos mais velho que eu. Só que ele era um cara solteiro e queria muito ter uma vida e tal. E a gente começou a namorar e logo a gente já começou a morar junto. E a gente começou a construir nossas coisinhas juntos, sabe? E era outra vida, querendo ou não. Era uma realidade que eu gostaria de ter vivido com o outro, né? Mas que não tinha como se tornar real. E quando eu já tava ali com o meu, no caso, meu marido. O meu, o ex, no caso, o casado, né? Ele começou a vir atrás de mim. Ele me ligava, chorando. E eu ficava muito triste porque eu amava demais ele. E ele disse que separou. E ele simplesmente largou a família dele e veio atrás de mim. E pediu pra abandonar tudo. Abandonar meu marido, minha vida e ir embora com ele. E aí, naquela hora, sabe? Minha vontade, meu coração era de dizer sim. Com certeza que eu bateria o pé e estaria tudo e iria com ele, mas... Mas não. Mas o cara que tava do meu lado era um cara muito firmeza. Eu não podia fazer isso comigo mesmo, sabe? Uma certeza, uma pessoa que não demorou nada pra me levar pra morar junto. Construir sonhos comigo. Viver uma vida comigo. Eu sempre quis ver essa realidade. Poxa, eu sofri três anos sendo amante, sendo de segunda opção. Ouvindo só juras de amor. E sendo sempre pensando, carregando um peso na minha consciência. De tipo, ele vai largar a família pra ficar comigo. Será que eu vou ser feliz? E será que eu não vou depois passar pelo menos o que a mulher dele tá passando? Então, eu sofri muito psicologicamente e emocionalmente por conta do outro. Então, eu não poderia fazer isso com o meu atual. Enfim, eu acabei falando que não e continuei na minha vida. Hoje, faz quatro anos que eu tô com o meu marido. A gente construiu um negócio na cidade. A gente tem muitos planos. A gente cresceu muito juntos. Eu amo muito ele. Eu sou muito grata. E o outro, ele voltou com a esposa dele. Meses depois que ele tinha largado, ele voltou de volta. Ficou com ela novamente. E até hoje, assim, ele me tem nas redes sociais. Ele vê as minhas coisas. Às vezes, ele manda uma mensagem. Mas eu tento evitar. Eu, às vezes, conversei com ele, sabe? Mas eu sinto que a gente não tem mais a mesma cabeça. Não bate mais as mesmas ideias. Então, eu penso assim. Que muitas das vezes, quando ele fala comigo, meu coração acelera. Mas, será que não é porque eu tive um sentimento muito forte por ele? Será que é porque a gente não viveu muitas coisas boas também? Ou será que eu amo ele? Acho que não. Acho que é só saudade das lembranças. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? É muito difícil quando a gente se envolve com uma pessoa casada há muitos anos, né? Que tem uma vida, tem uma família. E aí, a pessoa joga tudo pra cima pra recomeçar com você. Muitas das vezes, a forma do homem, de certa forma, iludir a mulher ou manter essa mulher por perto, porque ela se apaixona por ele, é falando que vai largar a família, é dando presentes, é dando a qualidade de vida boa pra essa amante. Pra ter uma forma de segurá-la, né? De fazer com que ela continue nessa paixão e nessa ilusão. Mas é que a gente tem que ter a consciência, quando a gente se torna amante, é que muitas das vezes ele vai falar o que os seus ouvidos querem ouvir, mas não é a realidade. Então, a gente tem que entender isso pra quê? Pra gente não viver dentro de uma ilusão, né? Porque aí a gente vai se iludindo e a gente vai mantendo esse relacionamento fracassado. Um relacionamento escondido. A não ser que você fique com ele e tenha uma vida de solteira. Fique com outras pessoas, conhece outras pessoas, namora com outras pessoas. Mas pra você que é amante, será que mesmo vale a pena você fechar a sua vida? Fechar a sua liberdade por conta de uma pessoa que tá dormindo com duas? Gente, eu acho que eu não conseguiria imaginar que o cara tá numa noite colocando a parte íntima dele dentro de uma mulher e durante o dia tá colocando a parte íntima dele dentro de mim. E ainda nem ter um preservativo ou ter um cuidado. Tipo, você tá dividindo a sua energia com a mulher dessa pessoa, não é só com ele. É com a mulher dele também. E será que ele não fica com outras mulheres também? Eu não sei. Mas e vocês? Vocês teriam um relacionamento com um homem casado? Vocês conseguiriam manter esse tipo de relação? Deixe nos comentários, me mande a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.